Essa parte aqui é um tipo de fogo lá em baixo, que é o espigão, esse espigão aqui tem 12 metros. Ali é água surtada, prontinho. Aqui está com contra caipa, água passar aqui por baixo. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, mais um jet service.